O pagamento de 8.300 servidores aposentados e beneficiários de pensão do governo que deixaram de comparecer à rede bancária nos meses de março, abril, maio e junho para fazer o recadastramento anual, será suspenso já na folha de pagamento deste mês de setembro. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. O recadastramento é obrigatório e os aposentados e pensionistas receberam avisos para realizar esse procedimento. O número de pessoas que não realizou o recadastramento representa 3,5% do total. E quem explica para a gente o que é preciso fazer para se recadastrar e voltar a receber o benefício é a Ana Brito, do Ministério do Planejamento. Boa noite. Ainda é tempo de fazer o recadastramento? O que é preciso fazer? Boa noite. O servidor que teve o seu benefício suspenso, basta procurar a Central de Recursos Humanos do seu órgão, levando o seu documento de identidade, CPF, e fazer o recadastramento. E aí ele volta a receber o benefício imediatamente? Ele receberá o seu benefício na próxima folha de pagamento. Agora, nos casos especiais de pessoas que têm dificuldade de locomoção, o que elas precisam fazer? Essas pessoas podem solicitar uma visita técnica ou na própria Unidade de Recursos Humanos ou pelo nosso telefone da Central de Atendimento. E será providenciada uma pessoa que o visitará no local que ele indicar. Em reais, quanto representa os valores dos pagamentos que estão suspensos? Olha, representa uma despesa de cerca de 390 milhões ao ano para a Administração Pública Federal. E por que é tão importante fazer esse recadastramento? O recadastramento vai nos garantir a integridade do pagamento do benefício, porque a pessoa fará a sua prova de vida, manterá os seus dados atualizados na base de cadastro e o pagamento poderá ser feito de forma correta, então. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a suspensão já ocorre no pagamento do mês de setembro, que estaria disponível a partir de 1º de outubro. Quem tiver dúvidas ou quiser agendar a visita técnica, pode ligar no 0800 do Ministério do Planejamento.